Não vai aguentar não, velho, né? Ah, não. Oh! Não vai aguentar não, velho. Tu vê, gente? Passa e liga um pouco, velho. É. Caralho, que porra é essa, velho? Essa porra só tem um maluco. Porra, velho. Olha! Caralho, não fez isso não, velho. Ele fez isso não. Caralho, velho. Caralho, não aguento não, velho. Acho que acabou, acho que acabou. Acho que tem mais não, velho. Eu perdi, eu perdi. Não, velho, não aguento, velho. Tu pagou tudo dentro dos estes, cara parado. Não, velho, não, velho. Caralho, velho, velho.